Isso é porque, culturamente, vocês não têm nada a oferecer. Esse é o live-action da adaptação que estão fazendo? Eu acho que dá pra perceber aqui a clara diferença. Então, vamos dar uma olhada nos argumentos contra a Ariel e a favor, já que o que a gente tem aqui, na verdade, é o que eu chamaria de uma chuva de hipocrisia, independentemente de pra qual lado a gente olhe. E, primeiro, eu não tenho como dizer se o filme é bom ou ruim ainda. E talvez você diga uma coisa tipo, Por que, Gabby? Por que não tem como? Tanta gente já disse que o filme vai ser uma bosta. Eu diria que, basicamente, porque nem saiu. Eu acho um pouco demais bater o martelo de que o treco vai ser ruim só porque a atriz não é do tom de pele original, mas é. A Disney tá com essa vibe lacradora e tá fazendo umas coisas bem zoadas ultimamente. Então, se for pra chutar, eu chuto o que tende a ser ruim. Mas, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui seria o tal do whitewashing. Sabe aquela coisa de que, nossa, colocaram um branco no lugar de um negro ou de que clarearam um personagem que uma galera reclama? Não é curioso como, quando é o contrário, no caso, quando invertem colocando um negro pra adaptar, a galerinha do bem acha mil maravilhas? Quer dizer, se tacassem uma branca no lugar de uma negra, estariam, obviamente, reclamando. Mas, assim tá de boa, né? No final, parece que é gente preconceituosa reclamando de gente preconceituosa. Por mais que, pra mim, chamar qualquer um dos lados de racis e dizer que nem disfarça seja um pouco demais. Quer dizer, vão dizer que uma coisa é tirar representatividade, outra é colocar representatividade, mas não dá, véi. Eu só quero ver um treco bom, independentemente de qualquer lacração, antilacração ou o que quer que seja. Então, assim. A questão é que eu, sinceramente, não ligo pra nenhum dos lados, apesar de entender quem não gosta. Mas, é aquilo. No final do dia, o treco é da Disney, eles fazem o que quiserem, aí reclama quem quiser e por aí vai. A única coisa que me incomoda, particularmente, é quando, na adaptação, mudam a personalidade do personagem adaptado. Por exemplo, a gente tem o L de Death Note que a Netflix fez. Eu não tava nem aí pro tom de pele dos personagens, mas aquele L não tinha praticamente nada a ver com a obra original. Na verdade, o protagonista branco também não tinha. Não é à toa que aquele filme ficou zoado. Eles deveriam ter chamado de outra coisa, não de Death Note ou ter usado uma história diferente com o caderno, com personagens diferentes. Mas, é basicamente tudo sobre dinheiro e a obra original tem os fãs que assistiram por curiosidade no final do dia, né? E não que seja errado das coisas serem sobre dinheiro, a Ariel ou, sei lá, a fada madrinha do Pinóquio ser negra também é, na verdade. O ponto é que a Disney não se importa com as causas que esse povo defende. Pra Disney, tanto faz. Desde que as pessoas consumam o conteúdo deles e ela continue funcionando. Então, isso é a Disney querendo várias coisas, mas sobre a representatividade ou como alguns chamam lacração, é basicamente ela criando controvérsia do povo discutindo e divulgando isso pra eles. Quer dizer, esse vídeo aqui, por exemplo, não existiria se a Ariel fosse uma ruiva branca. Então, é, como dizem, não existe marketing negativo, só marketing. Apesar de também existir o tal do quem lacra não lucra. Agora, olha isso aqui. O trailer da Ariel tá com quase 3 milhões de deslikes contra 1 milhão de likes. Ou seja, a coisa foi feia mesmo e a mesma coisa acontece em outras lacradas, se é que a gente pode chamar assim. A Disney posta um vídeo da fada madrinha negra e vai pelo mesmo caminho, aí a gente fica naquela. Fãs da Disney são racis? Eu não diria isso. Na verdade, eu acho que eles querem representatividade, mas não de uma pauta ideológica. Parece que eles querem representatividade dos personagens que viram pra ter aquela nostalgia e os carai. É aquela coisa, né? Quer mais personagens negros nas histórias? Eu imagino que o fã da Disney queira que personagens novos sejam criados e não que descaracterizem os personagens que já existem. Quer dizer, tem tanto personagem negro bom em filme. Pantera Negra, O Livro de Ali, Blade, Eu Sou a Linda. Série, nem se fala. Eu apatriei as crianças. Todo mundo odeia o Chris. Um maluco no pedaço. Kenan e Kel. As visões de Raven. O que pega aqui não é o tom de pele, como eu disse. Os fãs não ligam pra isso. O que os fãs querem saber é se o treco é bom ou não. Aí, o que acontece? Parece que a Disney tá sem criatividade e ainda mete lacração. Qual a chance disso ser bom? Eu diria que beira zero. Basicamente, as coisas estão complicadas aqui. Agora, olha isso. Agora, quem viu a animação da Ariel, cresceu e viu que ia lançar um live action, não gostou não? Claro que não gostou. Por mais que eu não me importe, como disse, entendo completamente quem queria o personagem caracterizado. Tem gente, inclusive, refazendo a cena. Agora, quem refez essa cena é racis? A galerinha do bem vai dizer que sim. Mas pra mim, não é diferente dos fãs mudando o Sonic diferente do original que tinham feito? E claro que tem argumentos ruins dos dois lados. Tanto faz também. A questão é que, do lado das pessoas a favor, os argumentos foram infinitamente mais horríveis. Teve gente falando da obra original, onde Ariel era loira. O que nem é o ponto da coisa, é basicamente fugir do assunto. Na verdade, eu vi gente dizendo até que existe negro ruivo. O que não tem nada a ver aqui. Mas o pior de todos foi o vídeo dessa menina. Olha lá. Tem um motivo bom pra esse vídeo ter caído três vezes. Vocês vão entender. E não se enganem. Essa menina foi muito aplaudida por ter dito as merdas que disse. Ela não foi cancelada, não. Na verdade, esse tipo de discurso não é motivo pra cancelamento da galerinha do bem. Olha lá. Até aí, beleza. Tudo bem que ela tá segregando as coisas e colocando brancos em um barco diferente, mas eu concordo. Qualquer um poderia fazer Ariel e foda-se. Pena que não acabou aí. Continue. Ela disse uma coisa interessante aqui. Qualquer um poderia fazer Ariel e não a Tiana, sem mudar a história. E é verdade. O filme da Tiana tem um contexto em que o tom de pele até que faz diferença, mas logo na sequência ela fala umas coisas estranhas. Os brancos não poderiam fazer a Pocahontas, mais uma vez. É verdade, mas tem um porém. Pocahontas é uma Índia norte-americana. Também não teria como botar um negro sem mudar a história. E olha só. Vocês não poderiam jogar o papel da Mulan, porque a história não faria sentido. Então, aí que tá. A Mulan é oriental, não teria como colocar um branco e muito menos um negro sem mudar a história. Então, é, ela tá falando umas coisas meio nada a ver aqui. Quer dizer, eu poderia pegar um filme com um contexto histórico tipo o da cidade de Eldorado e falar que não daria pra colocar negro sem mudar o contexto? Daria na mesma. Por isso que esse argumento de trocas de personagens sem mudar contexto é tão ridículo. Mas, continue. Mas, nós podemos jogar a história de Cinderella, Belle e agora Ariel. E a história ainda faz sentido. E isso é porque, culturamente, vocês não têm nada a oferecer. Pois é, isso é racis? Eu diria que sim. Ela tá basicamente falando que brancos não tem nada culturalmente pra oferecer? Meu amigo. Imagina se um branco fala isso de um negro. Eu duvido muito que ele fosse ser aplaudido igual ela foi. Véi, a galerinha do bem tá cega sobre o próprio preconceito. Não é possível. Tá vendo, né? Ela diz que se você é branco, não tem nada pra oferecer pro mundo. Isso tá tão extremista e racista que tá foda de tancar. Vai, garota, fale mais merda aí. Eu diria que esse preconceito talvez tenha um pouquinho a ver com isso. Mas, o que eu posso dizer? Eu sou só um pardo? Como a galerinha do bem diz, não é meu lugar de fala. Quer dizer, é uma adaptação. Então, esperam que chamem pessoas parecidas pra tentar fazer a coisa mais próxima possível do original. E, é claro que pra esse filme em específico, o Daryal não importa. Mas, mesmo assim, ela tá fugindo do ponto aqui. É, véi. Quem é o preconceituoso da história? As coisas estão realmente tão extremas que tá complicado aqui. O duro é que, se fosse ao contrário, ela com certeza estaria reclamando. Mas, nesse caso, não, né? Nesse caso aqui, aí tá de boa e tem que acontecer mesmo. É, como eu disse, eu não me importo de trocarem o tom de pele de personagens que tanto faz isso. Tipo, o caso do Death Note, que foi uma adaptação americana. Ou, até a própria Ariel. O que me incomoda é trocar a personalidade. Mas, eu entendo quem reclama dos dois lados. O negócio é que, o que me parece mais interessante seria da Disney sair da mesmice e começar a criar obras originais com negros. Na moral, tem tanta lenda e coisa interessante da África sendo deixada de lado pra fazerem adaptações com lacração. Resumindo, eu quero ver coisa boa e não lacração em cima de lacração. Sei lá também, vai que o filme da Ariel é bom apesar da lacração? Eu duvido muito, mas vai que, né? Então, fica a crítica aí pra Disney. Valeu mesmo por ter me assistido até aqui. Tamo junto e é só o começo. We actually have to work hard for certain things now because the playing field is being leveled. E aí 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 E aí